Rapaziada, já tô jogando o Deathloop, famoso Deathloop né cara? A gente ficou mó tempão assim, vendo o jogo aparecendo em todos os set of plays, todos os Playstation Showcase e tudo mais né? A galera deu até um pouco de uma cansada de tanto que a Sony mostrou o jogo. Mas eu tô aqui pra falar um pouquinho pra vocês, eu recebi o jogo há um pouquinho de tempo atrás, então não deu pra zerar ainda, mas já deu pra ter um bom gostinho do que é o jogo. E antes de a gente poder lançar o review, vou passar pra vocês as minhas primeiras impressões do jogo. Então galera, se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico aí no like e se inscreve no canal, a gente faz vídeo aqui todo dia, tamo rumo aos 100 mil inscritos e pra chegar lá, eu conto com a ajuda de vocês. Partiu! Fala galera, aqui é o Kaká e mano, eu sei, é foda, tipo, o Deathloop ele virou meio que um meme né? Tipo, toda hora que a gente via um set of play, alguma apresentação da Sony, a gente já imaginava Deathloop e aí automaticamente tocava aquele meme do Tiririga. Falou de novo! Porra, de novo! De novo! É, é, tava meio assim mesmo de ficar um pouquinho saturado, tipo, a gente já viu tudo que o jogo tinha pra mostrar, a gente já entendeu a ideia dele, mas eles continuaram mostrando aqui pra gente, ficou um pouco cansativo. Mas mano, eu vou te dizer uma coisa, deixa o meme de lado, deixa o meme de lado, porque o pouco que eu joguei eu gostei bastante, cara. A gente, provavelmente já deve ter postado o primeiro vídeo da gameplay né, do Deathloop, e mano, geralmente eu faço vídeo de uma horinha assim, né, uns cinquenta e poucos minutos, uma hora e pouquinho, que eu acho que é o tempo ideal. Mas mano, eu não vi o tempo passar e depois quando eu vi já tava passando das duas horas jogando, porque eu me distraí tanto, eu fui querendo explorar as coisas. Então foi um jogo que tipo assim, ah, vamos fazer em vez de ser uma gameplay de uma hora, vamos fazer aqueles long play, tá ligado? Vamos fazer assim, é bom que até fica com menos vídeos lançados de gameplay aqui no canal né. Mas cara, o Deathloop, ele é um jogo de primeira pessoa de tiro, e ele, em certos pontos, ele parece bastante com o outro game feito pela Arkane, que é o Dishonored, a gente, inclusive é um dos memes isso né, porque o personagem principal, ele tem certos poderes. Ele tem como você equipar até quatro desses Berlocks, que eles chamam no jogo, e esses Berlocks, eles dão alguma propriedade especial para o personagem, seja pulo duplo, alguma outra coisa assim. E também existe Berlock de arma, esses Berlocks de armas, funcionam de uma forma meio que similar, só que para coisas da arma. Então você pode, outra arma que ela dá mais dano, mas você toma mais dano, por exemplo. Enfim, existem vários tipos de Berlock que vão dar benefícios diferentes, tanto para a sua arma, que aí só rola quando você está com aquela arma equipada, quanto para o seu personagem, que são coisas mais gerais, e que podem ser coisas mais de exploração, ou alguma propriedade que você vai usar em qualquer circunstância. Além disso, você tem algumas, além disso, você tem alguns equipamentos, umas propriedades meio especiais, que já são meio que por fora desses Berlocks também. São as placas, os personagens têm uma espécie de placa, que aí sim, são esses poderes, essas propriedades especiais. E os vilões do jogo, eles têm cada um numa placa diferente. Então, logo no início do jogo, a gente vê um relatório, assim, uma pesquisa de cada um dos vilões do jogo, e a gente vê como que cada um deles tem uma propriedade diferente a partir dessa placa. Então é interessante, porque você já vê que faz assim, hum, pô, seria legal se a gente tivesse esse poderzinho aí também, né? Então a gente meio que já vai um pouco sondando as coisas que a gente quer fazer a partir disso. Mas falando um pouco sobre a pote do jogo, já que a gente tocou nos vilões, a gente começa jogando com o Colt. O Colt, ele tá nesse loop temporal, daí vem o nome, né? Deathloop, que acontece o loop quando ele morre, daí Deathloop, né? E a gente começa o jogo ele não entendendo muito bem o que que tá acontecendo. Eu ainda não cheguei num ponto de entender o porquê que ele não entende, mas a gente fica assim, meio que descobrindo algumas coisas a partir de relatórios que parece que foi ele mesmo que escreveu, e a gente vai descobrindo algumas coisas, tanto por esses relatórios, quanto também explorando mais os locais. É bem interessante, porque tem algumas coisas que a gente vai descobrindo que não são muito na cara. Por exemplo, a gente vai andando assim, e a gente escuta o NPC falando alguma coisa, e aí tipo, opa, aí aparece do lado um íconezinho falando que você descobriu alguma pista, e aí você pode, se for uma pista mais de um local, né, específico, você pode dar track nessa pista. Então você consegue ter uma exploração, que é bem interessante porque ela não é linear, apesar de você ter um ponto pra você seguir dentre as fases do jogo. Mas é bem legal porque você incentiva a sua exploração, e o local, como ele é bem aberto, você quer explorar um pouco dessas coisas, e você vê, tipo, teve uma parte, já logo no início da gameplay, que eu descobri que tinha um local que era um armazém, que provavelmente tinha um equipamento muito bom lá, e aí eu, opa, deixa eu dar uma olhada lá, pra ver se tem alguma coisa, e aí tipo assim, o local era tipo uma base mesmo dos caras, e tinha puzzle pra fazer lá, e tinha um monte de coisa, tipo uma parada extremamente muito maior do que eu imaginava que ela seria. E lá dentro da exploração, a gente foi e eu consegui realmente uma arma que eu achei muito, muito boa, e que não fazia nenhuma parte, podia passar por ela completamente despercebido, mas por eu ter pego a pista que me indicou onde ficava aquele armazém, atiçou minha curiosidade, eu fui lá e fui bem recompensado, tá ligado? Então eu gostei bastante dessa liberdade que o jogo te dá. Pra gente falar um pouco das áreas, né, eu falei que as áreas são abertas, elas são como uma espécie de sandbox, né, tipo você tem umas áreas, mas o jogo não chega a ser um mundo aberto. A gente tem um hub, né, uma central assim, que é onde o Colt tem as suas pistas, ele tem toda aquela, é a base de operações do Colt, né, e esse local, ele conecta com os outros locais das missões. E aí, conforme a gente vai pegando as pistas, a gente pode ir pra esses locais que tem várias áreas diferentes. E o interessante do jogo é que ele tem um sistema de ciclo, né, que você morre e você volta, mas ele também tem um sistema de ciclo temporal mesmo, tipo, tem coisas que só acontecem de manhã, tem coisas que só acontecem em Antárticos, tem coisas que acontecem em qualquer momento. E isso tudo é anotado no teu catálogo. Você tem uma espécie de diário, um bloco de notas, enfim, essas coisas assim que ele anota, e lá você tem exatamente o ícone, se isso vai acontecer de noite, se isso vai acontecer de dia, aquilo é indicado pra você. Então você consegue saber exatamente, tipo, se você, por um acaso, morrer. Vamos citar um exemplo, você achou uma base que só é aberta à noite, ou você achou um NPC que você quer matar, mas ele só aparece à noite, e você não conseguiu por não ter tido tempo, você morreu ou alguma coisa assim, você vai estar indicado ali que você só pode encontrar ele à noite. Então é bem indicativo, é bem visual o que você tem que fazer, sabe? Das pistas que você pegou, tudo fica bem marcadinho ali pra você. No momento, como eu falei, isso não é um review, né? Primeiras impressões. Eu não sei se... Tem algumas coisas aqui que eu não sei se é assim durante o jogo todo. Mas tem alguns momentos que eu vi e falei assim, isso aqui eu já fiz? Isso aqui eu já investiguei aqui? Eu não consegui achar, por enquanto, né? Aguardem o review pra noção completa. Eu não consegui achar um ponto onde marcar, tipo assim, essa pista eu já investiguei. Já não tem mais nada lá, não tem um check, né? Eu não consegui ver isso ainda no jogo. Isso é uma coisa que ia ajudar bastante, principalmente porque a gente pega muita, 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 muita pista. Porém, ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, talvez isso seja proposital, porque como a gente tem esse sistema de loop, muita coisa volta nesse loop. Uma das coisas é os inimigos. Você mata os inimigos se você morrer e você voltar no tempo pra esse loop inicial, os inimigos voltam também. Faz sentido, né? Você tá voltando no tempo. Então pode ser que isso tenha um pouco a ver. Em relação às áreas que a gente falou, a gente tem uma missão principal, o nosso objetivo principal, por assim dizer. E, mais uma vez, eu não sei se isso é assim durante o jogo todo, eu acredito fortemente que não. Mas, quando a gente tá no menu de missões, a gente é apontado pra um lugar certinho e eu não vi ainda como mudar. Pode ser que tá, tipo assim, bem no início, eu joguei umas quatro horas assim, cinco horas, eu acho, no máximo. Então, pode ser que depois, tipo, abra pra gente explorar as áreas conforme a gente bem entender. Mas, no momento, ele fica... Não só pode, como deve. Mas, pelo menos no início, você é obrigado a ir num ponto, a missão, ela te indica ali o ponto da área certinha que você tem que ir. Então, se você investigou aquela área específica por não ser mundo aberto, no início, o jogo te joga pra uma outra área, né? Mas, pela natureza do jogo, de você explorar, de você poder voltar, é certeza absoluta que você, eventualmente, vai poder explorar as áreas como você bem entender. Mas, pelo menos no início, onde eu tô ali agora, não dá pra fazer isso. Eu gostaria de falar um pouco mais da história do jogo, mas a real é que, até agora, eu explorei bastante coisa por fora que eu ainda não sei muito bem o que acontece, cara. Como a gente falou, o Colt, ele acorda nesse loop, ele não sabe muito bem o que é, mas ele é seguido por essa pessoa, a Juliana, que, inclusive, dá pra você jogar, se você ficar no online, é tipo um Dark Souls. As pessoas podem jogar como Juliana, indo atrás de você e te matando, né? Então, cuidado com isso. Não é minha gameplay de Disney Game, porque senão ia ficar um caos. Mas, você também pode fazer o papel de Juliana, invadindo os personagens, o mundo dos personagens do jogo e matando o Colt. E você recebe algumas recompensas estéticas por fazer isso. Então, é interessante ter essa mecânica que, ainda bem, que é opcional, né? É legal você ter. Mas o Colt, ele tá atrás desses visionários. Esses visionários são nossos alvos principais que tem aquelas placas que eu falei pra vocês que dão certos poderes. E você vai descobrindo que cada visionário, ele meio que tá numa área, assim, ele meio que é tipo um chefe da área. Chefe mesmo, né? Não de boss, é um chefe mesmo. E você tá entendendo como que eles têm alguma ligação com esse loop temporal. Parece que esse loop temporal ele foi criado e é uma coisa que os visionários gostam de ter. Eu ainda não entendi muito bem da história, né? Fica aí um gancho pra gente fazer no review final. Mas eu achei interessante porque trabalha um pouco com esse loop do tempo, né? Eu acho uma ideia interessante e os visionários eles são bem diferentes uns dos outros. A gente tem alguns relatórios de pesquisa e dá pra ver que cada um é bem diferente. A Juliana é diferente também dos outros deles e parece, eu não sei, parece que o coach era um deles. Ele tem alguma relação com esses visionários que não parece ser uma relação de inimizade mas parece que já foi uma amizade em algum momento. Então tem muita coisa da plot que a gente vai descobrindo junto com o coach que não se lembra muito das coisas. Então é bem curioso. Uma das outras coisas que também acho super curioso é que durante o jogo a gente vê alguns textos aparecendo na tela que já logo no início já descarta pra gente que não é uma coisa apenas visual. Os textos que aparecem na tela o coach vê os textos também não é só a gente como player o coach como personagem também vê esses textos. E dá a entender que o texto é ele mesmo? Então o que? como assim o texto que aparece é ele mesmo? E o texto dá algumas sugestões pra gente que cara eu discordo de algumas coisas que o texto fala então fica tipo assim fica a gosto dos jogadores que ele leva em consideração do texto que a gente tem isso é interessante essa brincadeira a gente tem essa mania de ver um texto do jogo e de estar assim é isso aqui que eles querem que a gente faça então vamos fazer nesse caso tem muitas vezes que eu falei assim opa não não quero fazer isso não então é interessante que brinca um pouco com essa parada meio que de game design mesmo e em algum momento logo no início do jogo aparece outro coach tipo tem o coach você que é o jogador e tem um coach de NPC ele fala assim o que que tá acontecendo? então tipo assim tem umas plots bem interessantes que eu tô muito curioso pra descobrir cara mas o que mais me divertiu aqui foi o gameplay e a liberdade cara eu achei muito bacana muito recompensador sabe aquela aquela sensação de recompensa de você ter achado alguma coisa você foi até aquela coisa você tipo sentiu ah acho que ele vai dar uma coisa legal que não tem nada a ver com a missão principal e aí você descobre uma parada maneira cara isso é uma sensação muito boa que eu tenho tido com o Deathloop e o gameplay tá bem divertido também né no sistema de combate você pode botar uma arma na sua mão direita e uma arma na sua mão esquerda só que a arma da mão esquerda pode ser um um rádio que dá hack nas coisas e a arma da mão direita pode ser a sua arma normal ou um facão então você tem alguma variedade que você vai botando assim o uso do DualSense né tá muito bom nesse sentido também porque tanto a vibração tipo os passos dos personagens tá meio que igual parecido com do Astro Playroom só que um pouco mais leve né acho que eles deram uma reduzida um pouco pra não ficar tão chamativo mas se você reparar dá pra você sentir todas as vibrações ali do controle junto com o gatilho também ah uma coisa interessante tem algumas armas que são as armas mais velhas essas armas mais velhas elas tem risco de emperrar então a gente precisa estar atirando ali naquele momento você calculou a bala ali você vê que não vai acabar e do mesmo lado ela emperra e aí o gatilho ele trava o gatilho ele realmente trava e você tem que apertar o quadrado pra poder desemperrar a arma pra você poder usar de novo e assim como Resident Evil tem aquele negócio o L2 né que você usa pra mirar se for uma arma pesada ele é mais duro se for uma arma mais leve ele é bem sutil né então o uso do DualSense por enquanto tá 10 barra 10 e tem alguns momentos também que essa Juliana ela fala com a gente igual eu falei com a gente ela é inimiga mas ela tem uma certa relação de amizade assim com ele assim e sai pelo o radiozinho pelo DualSense também fica legal usa realmente o controle por inteiro do Playstation 5 e por enquanto a única coisa assim que eu notei assim ah não é tão bom assim é a inteligência artificial os personagens eles são bem bem de boa sabe dá pra você chegar tipo do lado de um personagem que claramente ele te veria e matar ele tem alguns momentos que você mata um personagem assim com barulho até e outro personagem não tá tão distante assim ele não ouve mas assim é sempre curioso pensar nesse nessa inteligência artificial porque cara será que se fosse tudo realista mesmo a gente ia conseguir fazer as coisas que o jogo queria que a gente fizesse né então tem isso resta um pouco eu não vou não vou dar o veredito falar que a inteligência que a inteligência artificial é ruim ainda não tá porque foi no início do jogo ainda resta ver se nos níveis mais difíceis a inteligência artificial vai ficar um pouco melhor mas assim por enquanto eu tenho achado de boas assim até um pouquinho fácil mas no início do jogo né então pode ser em relação a isso também por enquanto cara Deathloop tô gostando demais eu recomendo você pelo menos dá uma chance pro jogo esquecer um pouco dos memes e pô de novo Deathloop esquece um pouquinho dos memes e olha cara se você já jogou o Dishonored já jogou algum jogo da Arkane e gostou eu acho que você vai gostar assim fácil do Deathloop e se você gosta de um jogo de exploração que te recompense por você fazer coisas um pouco não ortodoxas porque você pode fazer as coisas do jeito que você quiser cara tem uma área igual falei é uma sandbox não é mundo aberto mas dentro dessa sandbox é bem aberta e você pode fazer do jeito que você quiser a sua abordagem do combate você pode ir de frente atirando em todo mundo matando todo mundo você pode ir no stealth matando a galera ou você pode simplesmente se esquipar teve algumas áreas que eu vi que tava com muita gente e eu simplesmente pulava na janela e saia sabe então você não precisa às vezes entrar em conflito às vezes tem coisas que você não precisa fazer nada então eu achei ele se você gosta de um jogo que você é bem livre pra fazer do jeito que você quer fazer eu acho que você vai gostar do Deathloop e isso é um ponto também muito forte que eu tenho aqui do início vou continuar postando aqui pra vocês essas long plays do Deathloop e assim que eu zerar eu vou trazer o review aqui também pra vocês darem uma olhada na minha opinião final meu veredito sobre o Deathloop mas por enquanto cara eu tô surpreso eu me surpreendi porque eu não esperava que eu me diverti tanto igual eu tô me divertindo aqui com o Deathloop por galera é isso espero que vocês tenham curtido o vídeo se sim não esquece de deixar aquele crítico aí no like se inscreve no canal segue a gente nas suas redes sociais cara comenta aí Deathloop você tá disposto a dar uma chance pra sair dos memes porque eu te recomendo cara vê se o que eu falei aqui te mudou um pouco de ideia deixa aí nos comentários galera se você dá ajuda aqui pro canal considera assinar o nosso PicPay que tá na descrição a celular você vai tá ganhando algumas recompensas e vai tá ajudando a gente a ficar independente pra gente só produzir conteúdo aqui pra vocês mas que dá uma ajuda menos compromissada considera assinar a nossa faquinha pra RTX 3080 agora que a gente tá aqui 100% em 4K renderizar esses vistas e gameplays no PC pra vocês é uma tarefa bem puxada pra nossa placa então precisa dar uma ajuda o link tá na descrição junto com duas ifas eu tô fazendo o Kiana Bridge of Spirits últimos dias eu tô fazendo Horizon Forbidden West pra participar é só você doar 10 reais pro um dos links que tá na descrição que você vai tá automaticamente concorrendo o sorteio vai sair uma semana antes de cada jogo lançar beleza eu vou ficando por aqui valeu um abraço e até mais tchau tchau tchau